Mano, tô ligado que você ama nossas músicas véi, então, por que não ouvir TB em todas as plataformas digitais? Tenta lá hein, link na descrição Ei, sabe que nós não desiste, amassando a placa dos otários, pensou que era a última, a última que ninguém deu Vou fazer minha última música pra saber se eu tô pronto pra ir pra rua Mas sem saber, escrevo coisas que eu nem sei, nem como dizer, os sentimentos que me vêem Vou fazer minha última música pra saber se eu tô pronto pra ir pra rua Mas sem saber, escrevo coisas que eu nem sei, nem como dizer, os sentimentos que me vêem Ei, sabe que nós não desiste, faça, não tem pra ninguém Amassando a placa dos otários, não vem, 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 vem Pensou que era a última, te digo é a última, a última que ninguém deu Tem que hoje só tô de refrão, com tantos redes na mão, vivendo a imaginação Hoje você curte o meu som, um anfari, tá muito bom, olha a nossa evolução É, bota pra foder com essa porra de beat, tá hit, não cringe, mexeu com alguém Fora assim os fracos, eu sou rei, e no meu patamar, nível hard que mata alguém Eleva o nível, mantém, sabe que hoje contém Vou fazer minha última música pra saber se eu tô pronto pra ir pra rua Mas sem saber, escrevo coisas que eu nem sei, nem como dizer, os sentimentos que me vêem Vou fazer minha última música pra saber se eu tô pronto pra ir pra rua Mas sem saber, escrevo coisas que eu nem sei, nem como dizer, os sentimentos que me vêem